Although we be free, you should care for me Dreaming day by day Eu acho esse papo todo ok Porque tenho mil canções na alma E hoje sinto que elas são tudo que eu sei Canto em cabaré muito tenderly Only you and me Lições que eu aprendi com a saputi Meu som viaja numa boa de Las Vegas até Piraí E eu entendi Que na plateia quando chove Não pinta nem The Man I Love E todo tempo triste o coração A ameaça é desistir, eu digo Caralho não, é tudo uma questão de calma Body and soul Fica firme aí e never let me go Essas coisas são parte do show Although we be free, you should care for me Dreaming day by day Eu acho esse papo todo ok Porque tenho mil canções na alma Hoje sinto que elas são tudo que eu sei Canto em cabaré muito tenderly Only you and me Lições que eu aprendi com a saputi Meu som viaja numa boa de Las Vegas até Piraí E eu entendi Que se a plateia está demais The Man I Love from Midnight E o bar tem olhos só pra mim E eu sou a maior, eu sou Saravon Eu não tenho fim E o refletor parece um sol Iluminando a estrela unforgettable It's wonderful It's wonderful It's wonderful, say Yeah Lady singing the blues Eu quero morrer No calor dessa luz Eu me sinto feliz Em poder transmitir It's wonderful, sir Ladies singing the blues Eu quero morrer No calor dessa luz Eu me sinto feliz Em poder transmitir Um abraço pro Menescal E pro Aldi Pra todos nós, cantoras Dos palcos cheios Das plateias vazias Das plateias cheias De qualquer plateia Todo mundo